E aí galera, aqui é a Lorena Simpson e eu tô ligadíssima no Mundo G, beijo! E agora um recado importante pra você que gosta de assistir uma boa peça de teatro. A peça Certos Rapazes, O Nosso Amor a Gente Inventa, em parceria com o portal da Mundo GTV, vai dar pra você um par de ingressos pra você e um acompanhante assistirem a peça mais romântica do estado. E pra você participar dessa promoção é muito fácil, basta entrar agora na página da Mundo GTV no Facebook, curtir o post da publicação da promoção e compartilhar e comentar, não esqueça! E claro, cruzar os dedos. Vale lembrar que a promoção vale até a última semana da peça em cartaz em Belo Horizonte, que fica até o dia 1º de outubro no Teatro da Biblioteca, bem próximo à Praça da Liberdade. Então, se você quer faturar ingressos pra poder assistir essa grande peça, não deixe de entrar agora na página da Mundo GTV, curtir, comentar e compartilhar o post da promoção e cruzar os dedos, tá ok? Então não perca tempo e participe você agora dessa promoção. Você e um acompanhante assistindo a peça mais romântica de Minas. Certo, rapazes, o nosso amor a gente inventa! Dia 29 de setembro, sexta-feira, pela primeira vez juntas em Belo Horizonte, duas das maiores artistas pop do funk, Linha Clac e Mulher Pepita BH Pop Festival Dia 29 de setembro, a partir das 23 horas. Ingressos pelo site simpla.com.br Realização Melkis Vibe, Armin e Vinícius Franco. Mais uma cobertura exclusiva da Mundo GTV. Meu amor, eu sou o Roma Gaga e eu tô aqui, querida, no Mundo G. E vamo lá, craque, querida! O cu das inimigas, chua! Galera, quero convidar a todos vocês para poder marcar presença no concurso Rainha Bate Cabelo 2017, que irá acontecer em novo endereço, na antiga Eros Mix Clube. Você não pode perder, tá ok? Dia 30 de setembro, a partir das 23 horas, um concurso que irá reunir grandes competidores e também a Rainha do Bate Cabelo, Márcia Pantera, direto de São Paulo. Mais um evento com a marca Paganini Produções e Eventos. Então você é o nosso convidado. Eu espero você! Mais uma cobertura exclusiva da Mundo GTV. E aí E aí E aí Tchau.